Mais um dia triste na história do Brasil que está chegando no seu momento mais obscuro, onde todos os poderes hoje estão totalmente alinhados. Eis a chamada harmonia. A harmonia voltou e agora está em todos os poderes, como eu disse, inclusive nas forças armadas do Brasil. Mas existem algumas pessoas ainda, por incrível que pareça, lá na Rede X, que mesmo diante de tudo o que está acontecendo e da iminência da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão com algumas chamadas fanfic, algumas ficções que vão criando para tentar se anestesiar e não encarar a realidade que se apresenta. Eu já expliquei isso para vocês, é algo que qualquer psicólogo pode explicar. Então, a realidade está tão dura, era tudo o que nós não queríamos, e algumas pessoas acabam propagando essas ideias, seja na Rede X para ter uma audiência ali enorme, muitos likes, ou até mesmo em lives, em vídeos, sendo que a realidade se apresenta de uma forma completamente diferente. Eu vi uma pessoa falando, hoje estava ocorrendo a operação da Polícia Federal, com mais de 40 mandados, e eu vi um comentário, uma pessoa postando, e tinha ali milhares de likes, várias pessoas comentando e concordando, falando assim, preste atenção, basicamente o seguinte, porque a aliança internacional vai intervir, era tudo o que faltava, eles só estão esperando a hora certa. Misericórdia, gente, pelo amor de Deus, a realidade ela é dura, mas a gente tem que enfrentar. E tem que aprender, principalmente, porque não foi por falta de aviso. Foi ou não foi? Foi? Os avisos foram feitos. Não foi por falta de exemplos, como os Estados Unidos. O Brasil tinha um privilégio de olhar para o futuro. Olhava para o futuro e via o que acontecia nos Estados Unidos e o que aconteceria aqui. Inclusive, o 6 de janeiro, o 8 de janeiro no Brasil. Igualzinho, um repeteco. Um Ctrl-C, Ctrl-V. E o que foi feito? Nada. Hoje, o regime instalado está fazendo tudo aquilo que não foi feito. E aí, o que acontece? Existe uma frase que eu coloquei até numa postagem que eu fiz lá no X, em que foi o Edmund Burke, que ele diz assim, O mal triunfa sempre. Três pontinhos. Que os bons não fazem nada. Os bons... Fez sua parte. É o que eu sempre digo a vocês. Eu falei para vocês. Quando eu achar necessário, eu vou trazer aqui conteúdo sobre o Brasil, sobre a nossa política, etc. Quando eu achar necessário. Murro em ponta de faca, não dá para ficar dando. Tá certo? Enxugar gelo, não dá. Te vender ilusão, te anestesiar com mentiras por likes e visualização, e fazer o canal engajar e voar, eu não vou fazer isso. Eu vou te falar a realidade do que está acontecendo. E a realidade que se avizinha é, o ex-presidente Jair Bolsonaro está para ser preso. E será muito em breve, se nada mudar. Tá ok? Essa é a realidade. Assim como aconteceu hoje com Felipe Martins, né? O próprio Valdemar da Costa Neto, que... Quem conhece o passado dele, né? Mas, tá lá, do PL, presidente do PL, acabou sendo preso hoje, mas não pelo motivo da investigação em curso, que é o chamado golpe, né? O golpe. Ele foi preso por porte ilegal de arma. Acabou pegando o negócio errado ali, e já aproveitou o ensejo e mandou para o xadrez. Felipe Martins, preso, já estava como um alvo já há muito tempo. E acabou acontecendo no dia de hoje. A determinação aí foi do STF, e eu acordei... Acordei não, né? Saí da rua, né? No Brasil vocês acordaram, porque eu não estou no Brasil, né? Estamos no nosso projeto aí, visitando vários países, vivendo a vida enquanto podemos, né? E eu acho que você deveria fazer o mesmo. Foram cumpridos, então, 33... Foram 33, na verdade. Mandados de busca e apreensão, e quatro mandados de prisão preventiva, em nove estados e no Distrito Federal. O nome da operação, ó, é o Tempus Veritatis, que foi... Aconteceu hoje pela Polícia Federal. E tem 16 integrantes das Forças Armadas. Isso mesmo. Você lembra o ex-comandante da Marinha? Foi visitado. O almirante Almir Garner. O general Augusto Heleno. Ei, Heleno, hein? Pois é, visitado. Marcelo Câmara. Ele foi preso. Coronel do Exército. Rafael Martins. Também major das Forças Especiais do Exército. Braga Neto. Isso mesmo. Braga Neto. Ele acabou também sendo visitado. O general Paulo Sérgio Nogueira. Ex-comandante do Exército. Preste atenção. O que está sendo feito com as Forças Armadas do Brasil? E como ela está sendo colocada ali, ó? Sabe? Ex-comandante do Exército. O Paulo Sérgio. Também visitado. General Estevam Teófilo. Também. Aí vem o Valdemar da Costa Neto. Presidente do PL. Que acabou sendo até preso. O Tércio. Ex-assessor do Bolsonaro. O Felipe Martins. Foi preso. E o Anderson Torres. Ex-ministro da Justiça, né? Então, o que aconteceu? Também está acontecendo o seguinte. Vamos lá? Aqui está a notícia do Valdemar preso. Aqui tem algo interessante. Veja o que o Metrópolis divulgou. Bolsonaro é alvo. Polícia Federal e STF avançam para levar ele à prisão. Ou seja, qual o objetivo? Levar à prisão. Mas como? Está lá, ó. Plano não é prendê-lo preventivamente. Opa, então existe um planejamento. Segundo o Metrópolis. Mas ao final de um julgamento na Suprema Corte que calculam os envolvidos, não vai demorar. Então, em breve, aqui está já o anúncio sendo feito pela grande mídia. Vai acontecer. Só que precisa o quê? De etapas. Para que eles não querem fazer algo muito frágil, amarrar todas as pontas, para assim que prendê-lo, ali acabar ficando como o Daniel Silveira, né? Quem fala de Daniel Silveira hoje, onde está Daniel Silveira? Ninguém lembra. E é o que eu falo para vocês. Se você, meu amigo, que está me ouvindo aí do outro lado, por isso que eu falo, durante um regime que está em curso, você tem que ser inteligente. A própria Bíblia nos diz para sermos inteligentes, né? Tomarmos cuidado, ter aquela sabedoria emocional nesse momento onde a emoção aflora. As pessoas querem falar cada coisa, escrever, botar para fora. Cara, tome cuidado. Um regime de exceção. O que você falar nas redes sociais será usado contra você. Todo e qualquer cidadão. Não importa o seu nível de escolaridade, não importa a sua gama social, se você é rico, se é pobre. Se você é juiz, se você é promotor, se você é um cidadão ali com um emprego de menor expressão, não importa. É isso que está acontecendo hoje. E se você for preso, eu vou te dar uma notícia aqui. Você será lembrado por poucos dias. Depois, meu amigo, esquece. Esquece. Estou avisando. E aí está aí, né? Oficial do Exército desmaiou ao ser alvo da operação da Polícia Federal. Eu deixo o benefício da dúvida aqui, porque é o Metrópolis também, né? Então, oficial do Exército desmaia ao ser alvo da operação. Tenente Coronel comanda batalhão de operações psicológicas. Se isso é verdade, é realmente um negócio meio, né? Com sede em Goiânia. Então, também foi visitado e acabou segundo o Metrópolis. Aí eu deixo o benefício da dúvida. Acabou desmaiando com a visita da Polícia Federal. E o que aconteceu? O próprio Metrópolis também, que está bombardeando de informações lá, disse que o próprio ministro, né? Os ministros da Suprema Corte, o governo, Polícia Federal, acreditam que Bolsonaro pode fugir a qualquer... Isso estou dizendo o que eles estão falando, tá? Não que eu estou... Não sou eu que estou dizendo isso. Só para você saber o que eles estão fazendo. Estão dizendo que Bolsonaro pode fugir a qualquer momento para Estados Unidos ou para um país que não tenha tratado de extradição com o Brasil. E o Van Garten, ele se pronunciou. Por quê? Sobre isso. Por quê? Tem 24 horas para Bolsonaro entregar o seu passaporte para a Polícia Federal. Então, o Van Garten, ele colocou... Em cumprimento às decisões de hoje, o presidente Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontra em Mambucaba, retorne à sua casa em Brasília, atendendo a ordem... Deixa eu colocar aqui. Atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados. Então, o que acontece? Ele mandou aqui devolver o passaporte, entregar o passaporte à Polícia Federal. E também que ele não pode ter contato, o Bolsonaro, com nenhum dos investigados na ação de hoje. Então, não pode ter nem através dos advogados. Essa foi a decisão lá de Moraes. Então, veja, o que eu venho falando a vocês há um tempo. E por mais dolorido... Eu sei que é duro. É duro demais. Mas o mundo é assim. A realidade é essa. Então, hoje, eu vejo muitas pessoas ainda sendo iludidas porque ela tem um desejo dentro do coração dela por notícias boas, por coisas boas que o Brasil possa voltar a respirar, a prosperar, a ter justiça. Porque assim como você, eu sou assim. Eu tenho sede de justiça. Mas nesse mundo é algo extremamente raro. Por isso que eu espero que o reino dos céus, o reino de Deus, Nosso Senhor, ele disse nas suas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. É nesse dia que eu me apego. E eu tomei algumas decisões para a minha vida. Eu mudei bastante em muitas coisas. Porque nós temos que buscar viver da melhor forma possível as nossas vidas. e buscar primeiro o reino dos céus. Porque essa política é podre. Podre. Não vai aparecer salvador da pátria. Vão aparecer pessoas boas que vão contribuir, vão ajudar, vão resolver muitos problemas. Mas é um sistema caído, que tem prazo de validade. Tem prazo de validade, gente. Se apegue a isso. Não existe mal que dure para sempre. Não existe tirania, opressão, pressão que dure para sempre. Tudo tem um tempo determinado e tudo está sob o controle de Deus. Se isso está acontecendo no Brasil hoje, é consequência do ontem. Porque Deus está permitindo. Talvez por desobediências. Talvez por não entender. Isso eu digo no geral também. Não entender qual era o propósito dele. Para tudo isso. Não foi por falta de aviso. Um dos que avisou muito o próprio presidente. E acabou sendo afastado. Foi o próprio Olavo de Carvalho. O que ele falou ontem está acontecendo hoje. Tem uma frase dele que ele disse assim. Prezado Bolsonaro. Se o seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e perseguição policial os internautas que o apoiaram, logo todas as vozes a seu favor serão caladas. E você só poderá viver da caridade dos seus inimigos. É isso que você quer? Uma das coisas que ele avisou. Porque a censura foi avançando, avançando, avançando. E hoje, gente? Quantos foram calados? Fale para mim se ele tem razão ou não. Quantos foram calados? Quantos foram perseguidos, presos, censurados, silenciados, tendo que se refugiar em outros países? Quem hoje tem liberdade para falar qualquer coisa contrária, de forma firme, contra o que está em curso no Brasil? Dando nomes, etc. Quem? O que vai acontecer? Vocês sabem. Então essa é a realidade. Fora disso, é ilusão. O que não é ilusão? Saber que o Senhor está no controle de tudo. E o que ocorre hoje é consequência do ontem. Não foi por falta de aviso. E Ele está permitindo. No futuro saberemos o porquê. Mas é algo que nós devemos passar. Enquanto alguém estiver na ilusão, a coisa não vai andar. Encare a realidade, se fortaleça, espiritualmente principalmente. Está certo? Porque tem águas ainda mais turbulentas, não só para o Brasil, mas para o mundo, nos próximos dias, meses e anos. O tempo que nós vivemos é um tempo que o mal, ele não se disfarça mais. Ele se apresenta a todos e bate no peito com orgulho. Então nós temos que ser o quê? Inteligentes. E saber desviar do mal, para que a gente não caia. Lá no final, cada um vai ter a sua recompensa. Está certo? Tome muito cuidado. O que estamos vivendo hoje é muito sério. Um grande abraço. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Sabe o que você pode fazer? Que vai ajudar muito? O que eu faço todo dia é a gente orar. Pedir ao Senhor misericórdia. Que levantem homens e mulheres bons. Que tenha misericórdia do nosso país. Que nos ajude. Essa é a grande força, eu acredito, que nós temos. E que nós devemos usar. Jejuar e orar. Essa é uma receita infalível. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.